O mundo não se acabou, Assis Valente, Samba Ótio Na voz da Carmen Miranda, né? Isso, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Eu não vou cantar, porque eu já tô sempre dando Caveiras cheias de bom humor As damas da morte, magricelas altíssimas É uma coreografia do Alex Neoral e do Márcio Jaú O Alex já tá há 12 anos de Sapucaí O Márcio tá afinando com ele também Uma trajetória muito de sucesso A chove do carnaval, olha aí, a chove da cidade Colecionador do Alcadéis, um trabalho incrível Eu adoro eles, eu sou fã absoluta Começaram super bem, desde a Imperatriz Estão fazendo um trabalho cada vez melhor Nesse momento que o Pierrot puxa a chave Da alegria da cidade, né? Que o Reino recebe A gente entende que é A alegria resistindo à morte As mortes sumiram ali dentro, olha E surge a luz Surge o ponto do carnaval, abre E muda toda a cor Incrível Vem ter luz É até uma alusão ao outro enredo da Piradouro, né? Dos trevas, a explosão do universo Exatamente Sobe em elevador hidráulico A bola E a chave voando, né? A chave voando, no drone Uma solução foi muito usada nesse carnaval Só deu os drones Olha meu irmão aí Essa é a pena a chave A alegria triunfou Sente o coração do Pierrot Que escreveu a carta E é bom apaixonado Lá vai embora a comissão Para dar lugar Para mestre Sala e bota a bandeira Se apresentar para o jogo Paradinha Paradona Chefe do mun ... Chefe do município Araz Não me estrada Não me estrada É bom Eu vou limpear Jopol Põe isso O casal já traz do elemento cenográfico. O tijolinho. Ai, quero ver o casal. Toda a luz, o amarecer as almas. Linda Sabucari, sábado das campeões. Julinho e Rússio. Ensaiados pela Celeste em Lima. Dançando pra Ovaluarei nesse momento. É um dos casais mais antigos. A Luz está comemorando 25 anos, eles dançam juntos há 13 anos, o quarto ano pelo aviador, é um cabal acostumado a dar palestado, maravilhosos. A luz e a escuridão, o sol e a lua, a lua que está na saia dela e o sol está no posteiro. Maravilhosos. Personagens líricos de 1969, a luta da luz da vida contra a morte, a escuridão. A fantasia do ateliê, aquarela carioca, maquiagem da Domitila. Piruetas do mestre Sala, bandeira desfraudada. Agradecimentos. Os partilhos da porta-bandeira do mestre Sala, limpos ali com o sol e a lua, atrás. Ali do lado da Celeste Lima e os braços deles também lembram a roupa da Erika Januz. Ela é um canutilhozinho muito bacana. Sim, todo em canutilho que são essas franjas. As franjas. Estão balançando tanto na calça dele quanto no corpete dela. Bem colorido esse nicho na escola, depois da luz e da treva, já vai abrindo no branco. Até ao abrir alas, você tem aí de novo as trevas, os guardiões. A gripe espanhola, a morte. A ala de um baile nas trevas. Os corvos, o mau acordo. A ala coreografada da comunidade do Barreto e Terói. Muitas escolas têm escolhido abrir o desfile com uma ala coreografada, porque dá pra alargar e faz aquele efeito de sanfona que a gente falou já hoje, né? Que dá pra juntar todo mundo, dá pra abrir e o movimento não se perde. E também eles ensaiam muito na quadra. É uma gente de comunidade que ama muito a escola, então eles têm um samba na ponta da linha. Olha a explosão de luminosidade do carro a abriá-las. Agora que baixaram a luz da sabucaí, olha isso, parece um diamante. Mais uma vez, uma salva de palmas pra essa nova iluminação da sabucaí. E a gente quer, hein? A gente quer sambista, aprovou, hein? Olha que lindo, é uma explosão de cores. Luana Bandeira, maravilhosa. A escola só tem três musas, escolhidas a deia de Luana. É uma dessas vendedetes. Que musas, né, Lito? Fabulosas, né? Categoria 10. Tamba no Pé. Maravilhosa. Ela foi mãe recentemente. Estrela do show, Giga Tropical. Ela é uma super passista. Família Bandeira, sempre presente, coreografando, fazendo show. Eu amo a família toda. Mônica poeirista, jogueira, ritmista e passista. Olha de novo os corpos, os pássaros da morte. Agora nessas, nesses bonecos gigantes aí, preto. E aí, enfim, viradouro, luz, a máscara rodando. Que é o Pierrot. Lindo demais. Pierrot. Saudável, saudável, saudente. Dente, são papas de ferro. Prata holográfico, chiquíssimo. Estamos gostosos. Escola coesa, né? Promessa alegre, vai alegre até o final. E o canto da escola é muito bom, a bateria é muito boa. Escola com pegada de campeão, né? Entra com essa marra de decidá, que eu tenho de 2020. E é uma marra boa. Exatamente. Paradinha. 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 Paradinha cantando, né? Paradinha cantando, despertinho na escola solta, né? Carnaval. Carnaval está. Tchau, tchau, tchau.